Você me faz pensar que ainda tem um jeito de recomeçar e ser feliz Você me faz sonhar com longas caminhadas na beira do mar, como eu sempre quis No seu abraço não preciso de mais nada O que é que eu faço se amanhã o mundo acabar? Se quando o sol nascer você quiser escapar, é só questão de tempo até voltar Tudo bem, tanto faz, eu te amo o suficiente por nós dois Tudo bem, tanto faz, eu te amo o suficiente por nós dois Só pra não dizer que não falei da lua Qualquer noite dessas eu te encontro na rua Pra gente dançar ela e lua e na luz do luar Pode acreditar nessa minha promessa Toda madrugada eu vou correndo depressa Por onde você possa estar, na terra ou em alto mar E mesmo depois disso se você me esnobar Não tem problema, eu sempre vou voltar Tudo bem, tanto faz, eu te amo o suficiente por nós dois Tudo bem, tanto faz, eu te amo o suficiente por nós dois